Quando se fala em produtividade, a gente não está falando necessariamente do tempo que você passa trabalhando, muito menos da quantidade de tarefas que você realiza. Isso até pode sim ser um marcador de produtividade, mas não é o único e não é o mais confiável. Muitas pessoas trabalham inúmeras horas, vivem exaustas, extremamente ocupadas, atarefadas, tentando dividir a atenção com múltiplas tarefas e não necessariamente são produtivas. Algumas são até menos produtivas, porque elas não fazem aquilo que é mais importante. A produtividade, portanto, está diretamente relacionada a você fazer aquilo que tem que ser feito para que você fique satisfeito. É você fazer uma tarefa que é realmente essencial, que ela tem valor, que ela vai agregar valor, que ela vai te aproximar dos seus objetivos. Se uma pessoa quer escrever um livro e ela passa 15 horas trabalhando, mas ela não digita uma palavra referente àquele livro, ela não está sendo produtiva. Ela talvez foi muito ocupada, talvez ela tenha trabalhado em excesso. Mas não necessariamente ela foi produtiva no sentido de conseguir concluir o produto do seu serviço, de conseguir atingir os seus objetivos, de conseguir obter satisfação com o seu trabalho. E a produtividade, portanto, está muito ligada a isso, a satisfação. Logo, existem alguns vilões, existem alguns sabotadores bem característicos que acabam, literalmente, comprometendo a qualidade da produtividade. E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo. Mas antes, só quero convidar você que não é inscrito aqui no meu canal ainda, a se inscrever e, por favor, enviar esse vídeo para pelo menos uma pessoa que busque produtividade ou aquela pessoa que acha que produtividade é apenas trabalhar o maior número de horas possível e fazer a maior quantidade de tarefas possível. Envie esse vídeo para essa pessoa, com certeza ela vai repensar, ela vai reavaliar a sua qualidade na sua rotina e vai até mesmo te agradecer por isso. Dito isso, quero começar falando aqui, então, sobre os principais sabotadores da sua produtividade. O primeiro sabotador, que é bem prevalente, é a incapacidade de tolerar o tédio. Como assim? O tédio, né, algumas pessoas experimentam o tédio quando estão dentro de uma rotina monótona. Uma rotina sem novidades, uma rotina sem grandes prazeres. Nem todo mundo se sente entediado dessa forma, muitas pessoas ficam satisfeitas. Mas tem aquelas pessoas que têm o chamado temperamento de busca por novidade. Logo, quando uma pessoa, assim, ela está em uma rotina monótona, consistente, com hábitos bem previsíveis, assim, que a pessoa já está simplesmente repetindo aqueles hábitos, a pessoa fica entediada e isso acaba levando a pessoa a buscar novas fontes de prazer e estímulo. E o resultado, muitas vezes, não é da pessoa que faz mais coisas, mas da pessoa que faz menos coisas por mais tempo. Da pessoa que consegue repetir aqueles mesmos comportamentos por mais tempo. Da pessoa que consegue manter aquele hábito de forma consistente por mais tempo. Justamente por isso, se você não tolera o tédio, se você não tolera a monotonia, se você não tolera ter uma rotina regular e estabilizada, provavelmente você vai ter mais dificuldade para se tornar uma pessoa produtiva. Logo, desenvolver a tolerância ao tédio, desenvolver a capacidade de seguir uma rotina previsível e estável, vai ser muito importante para que você consiga se tornar uma pessoa realmente produtiva. O segundo vilão que compromete a qualidade da sua produtividade e da sua rotina é a cobrança excessiva e sem planejamento. O Greg Mackell fala naquele livro, O Essencialismo, que a gente precisa sempre atingir o nosso mínimo viável. Ou seja, o esforço mínimo viável, o trabalho mínimo viável. Abaixo de um certo limiar, o nosso esforço não causa, não produz nenhum resultado. Então, se eu for para a academia uma vez por mês, eu estou fazendo um esforço inútil, porque ele está abaixo do esforço mínimo viável para que eu desenvolva hipertrofia, para que eu desenvolva o estímulo necessário para a modificação da minha composição corporal. Só que eu também tenho um limite máximo tolerável. Eu já falei sobre isso em um vídeo, até vou deixar ele aqui no card para quem não assistiu ainda, onde eu compartilho uma tabela com mais detalhes. Mas só resumindo brevemente aqui a ideia, que tiver interesse em entender melhor, por favor, assista aqui no card ou clica no link que eu vou deixar na descrição também. Mas, acima de um certo limite, o nosso esforço passa a ser contraproducente. Então, assim como eu ir para a academia uma vez por mês não me ajuda em relação à hipertrofia, passar cinco horas por dia, todos os dias da semana, também não me ajuda. Provavelmente eu consigo fazer isso dois ou três dias no mês, depois eu fico exausto e não consigo mais ainda. Quando se fala de algumas tarefas, a gente pode criar aversão à tarefa, aversão à rotina. Porque a gente está sendo exposto a muito estresse. Então, a cobrança excessiva, ela é inimiga da produtividade. Porque ela faz você se submeter a um nível de estresse, a um nível de demanda que você não consegue gerenciar. Então, por mais que a intenção seja viável, mais importante do que uma cobrança acima da média, para você ter resultados acima da média, é uma cobrança certa, com planejamento, para que você tenha uma disciplina acima da média. Aí sim, você vai ter um resultado acima da média. Mais importante do que uma cobrança acima da média, é você ter uma cobrança moderada, com uma técnica realmente estruturada e adaptada para o seu objetivo. Justamente por isso, é tão importante, em alguns casos, a pessoa ter uma supervisão. Seja um mentor mais experiente na sua área de atuação, seja um profissional da saúde, um profissional do comportamento ou do desenvolvimento humano. Porque essas pessoas, elas conseguem te avaliar e conseguem perceber, muitas vezes, indícios de que você está ultrapassando os limites, que você está negligenciando naquele momento. Então, seguir as orientações, o protocolo de alguém que já tem experiência nessa área, pode fazer você economizar muita frustração e otimizar muito o seu resultado. Aproveitando, não sei se agora, no momento em que você está assistindo esse vídeo, eu tenho horários disponíveis para o meu acompanhamento individual, mas se você quiser o meu acompanhamento, para lhe auxiliar nesse processo, você pode clicar nesse primeiro link que eu vou deixar aqui do meu formulário de lista de espera do meu processo de psicoterapia, ou ainda, pode entrar em contato comigo direto lá pelo Instagram, que eu vou te auxiliando, então, conforme a minha disponibilidade e posso te acompanhar esse processo do seu desenvolvimento pessoal e profissional. Por fim, o terceiro grande vilão que, infelizmente, compromete a produtividade de muitas pessoas é o excesso de tarefas de manutenção. Como assim tarefas de manutenção? Tarefas cujo maior resultado, cuja capacidade máxima que elas possuem é manter você exatamente no mesmo nível que você já está. Uma tarefa de manutenção, por definição, ela é trivial, ela nunca vai ser essencial. É claro que nós temos que ter tarefas de manutenção. É claro que é importante manter, por exemplo, a casa organizada, a saúde em dia, manter a rotina burocrática da empresa, manter documentos em dia, tudo isso é importante. Mas você não pode consumir todo o seu tempo de qualidade com tarefas de manutenção, porque senão você não vai progredir, você não vai para o próximo nível. Certo? A manutenção, a organização e o gerenciamento das demandas é fundamental, é importante sim. É uma coisa que você não pode negligenciar. Mas você tem que ter o cuidado de não se sobrecarregar, porque as tarefas de manutenção, elas têm um pequeno problema, que é a gente sempre acredita que pode investir um pouco mais de tempo, porque vai se beneficiar disso. Só que não percebe o efeito contraproducente. Por exemplo, você sempre tem a sensação que pode arrumar um pouquinho melhor o seu guarda-roupas, por exemplo. Você sempre consegue arrumar um pouquinho melhor a sua casa, sempre consegue organizar melhor a sua escrivaninha, sempre tem algo a mais para fazer no nível da manutenção. Porém, nem sempre investir mais uma hora na manutenção do guarda-roupas é melhor do que investir, por exemplo, mais uma hora escalando o seu negócio. Muitas vezes, acima de um certo tempo que você gasta na manutenção, esse tempo passa a ser desperdiçado. Então é importante ter esse equilíbrio. Eu preciso sim ter um tempo por dia ou por semana para manter o meu guarda-roupa organizado, para manter a minha casa organizada, para manter as minhas roupas lavadas, guardadas, para manter a comida preparada, para manter a louça lavada, tudo isso ok. Mas acima de um certo tempo de dedicação, esse tempo está sendo desperdiçado. Esse tempo está me afastando da produtividade. E muitas vezes a pessoa sabota a sua produtividade porque ela não consegue priorizar as tarefas de ganho, as tarefas de evolução. Então nós temos que ter um equilíbrio. Muitas vezes o objetivo individual da pessoa pode ter especificidades, mas assim, todo mundo precisa ter um equilíbrio entre tarefas de manutenção e tarefas de evolução. Se você fica preso em tarefas de manutenção, infelizmente não vai sobrar tempo e energia para você progredir. E aí, o resultado é a frustração, baixa autoestima e o sentimento constante de fracasso e de falta de produtividade. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Fico à disposição para tirar dúvidas. E, por favor, se esse vídeo foi útil para você, compartilhe com pessoas que também possam se beneficiar. E se você, além de entender melhor quais são os vilões da produtividade, também quer um acompanhamento individualizado para que você possa eliminá-los da sua rotina e atingir resultados exponenciais e resultados realmente expressivos, por favor, entre em contato comigo aqui pelo link do meu Instagram ou clicando no link que eu vou deixar aqui do meu formulário da lista de espera da psicoterapia. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Obrigado. 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 Obrigado.